Bem, tá aí a subida Bem Bem galera A estratégia Dessa estrada aqui agora É cada vez Que você puder parar e esperar os carros passar Você continuar Porque a estratégia não tem acostamento Então É isso aí, vamos devagarinho Mas bater no pé no chão, tá? Olha aí, ó Então eu vou fazer pequenos vídeos, pequenos clipes De mais ou menos um minuto Vou dar uma parada Porque aí até coincide Algum carro passando Como agora Eu paro e espero ele passar É subidão, aí, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.